Música Estamos aqui na sessão 15 do Ashwin, certo? Falando sobre o E-Criti e o Prakriti do módulo 1 E já temos aí vários nossos vídeos falando sobre Dharma Falando sobre alimentação para o meu dosha, etc Com o mote do título do vídeo Prakriti é o céu do Ayurveda Bom, então no ponto de vista mais filosófico A gente vai ver no módulo 3 Já estamos chegando quase lá Que existe uma Prakriti que é o céu do Sankhya Que é uma filosofia e tal Onde essa Prakriti é completamente perfeita Ok? Mas da mesma forma que uma laranja na tua mão Não é necessariamente igual a uma laranja cor que está na sua parede A Prakriti do Ayurveda não traz um conceito de perfeição absoluta Para o dia a dia A Prakriti no Ayurveda traz um dos dez pontos de partida Ok? Então, esse ponto de partida Ele significa, por exemplo, no exemplo que a gente estava comentando Que uma pessoa de constituição Cafapita Com um alto desequilíbrio de Vata Ele vai ser tratado diferente de uma pessoa Cafapita Ou, desculpa Pitavata Com um alto desequilíbrio de Vata Ok? Suponha que chegam duas pessoas na clínica no mesmo dia lá e tal E as duas estão com um transtorno de ansiedade Síndrome do Pânico, etc Ok? Para a visão ocidental Essas duas pessoas têm a mesma doença Ok? E digamos que elas trabalham no mesmo escritório Trabalham viajando juntos A rotina delas é muito parecida, etc E tal Ok? Tem uma idade parecida É do mesmo sexo É tipo irmão gêmeo, praticamente Ok? Só muda Que uma pessoa É muito mais naturalmente fina Do que a outra O irmão gêmeo aqui já não seria uma boa Poderia ser gêmeo biviterino Certo? Biviterino do mesmo sexo Estamos botando todos os outros parâmetros O mais próximo possível Tá? Mesmo com toda a rotina sendo igual, etc E tal Essas pessoas por terem Atenção Uma pracrite Diferente Faria com que o tratamento Atenção para essa frase Segura ela Em um contexto de Pantia Karma Fazer com que De repente O tratamento Que uma pessoa Segue Seria recomendado É diferente do outro Ok? Veio uma pergunta aqui no chat Que é Os fatores mais importantes Para determinar A constituição de uma pessoa Seria estrutura física Ou metabolismo Eu gravei recentemente E aí Namastê Cadê o teu carro? Me diz aí Já está publicado no canal E a ideia É pelo menos Num ayurveda indiano Os dois fatores Talvez três Mais importante Para você falar De uma pracrite De uma pessoa Via de regra É Como que é A sua digestão Como que é O seu cocô E como que é O seu som Quando a gente Estava fazendo Pantia Karma Lá na Índia A gente Várias vezes Via vários médicos Diferentes Que a gente já fez Pantia Karma Em vários lugares Diferentes Perguntar essas três Mesmas coisas E falou Opa Eu acho que eu vi Um gatinho O relógio ali Fecha Então a ideia Central é Para você determinar Uma constituição Atenção Às vezes a pessoa Ela está Vateada Desde nascença Por mais que Aquela constituição Lá do Esperma Com o ovócito Tenha formado Um óvulo E aquilo Teoricamente No ayurveda Seja a constituição Em si Certo? Teoricamente Nos três primeiros Meses Do ayurveda A alma ainda Está observando Se ela vai Encarnar naquele Corpo ou não Ok? Então esse processo De encarnação No ayurveda Ele tem um certo Entre aspas Um certo grau De descolamento Que nesse momento Pode acontecer Abortos espontâneos Etc E tal Depois desse período Que digamos assim Aquele período Que a gente chama De resguardo Para a pessoa Não perder O Filho Etc Que é mais fácil Da pessoa perder Esse é A primeira camada De pracrite Que a pessoa Ainda nem nasceu Depois a gente tem O período gestacional Que são os outros Sei lá Seis meses Ok? Aí depois a gente tem Os seis primeiros meses Como uma nova camada De pracrite Depois o primeiro ano Onde termina a lactação Ou até onde termina a lactação Depois até os oito anos De idade Mais ou menos Depois até os quinze Dezesseis anos Mais ou menos E até o último Se isso nascer Isso tudo são Diferentes camadas Que uma pessoa Vai botando Numa pracrite Ok? Ainda que aquela Pracrite original A primeira camada Do bolo Esteja sendo importante Existem vários outros fatores Que a gente vai Botando nessa conta Certo? Quais são esses outros Nove fatores Que a gente vai Botando na conta Quando a gente Está avaliando Um processo De atenção Tchikitsa Tchikitsa Significa tratamento Ok? Um deles É a pracrite Mas não É o primeiro Pelo menos Nessa frase Que é uma frase Que quando a gente Estava estudando Com o Sanjai Já uns dois Três anos atrás Isso foi meio que O nascimento energético Do Ashwin Quando a gente Fazia aula pelo Zoom Com ele também Da Índia Um monte de gente Ao redor do mundo Europa, Estados Unidos Argentina, etc E aí ele pegou E jogou isso na frente E falou Olha O tecido Que é Mais frágil Da pessoa É um fator importante Eu não estou entrando Nos detalhes Todos disso Isso a gente vai ver Lá no módulo 4 Mas isso é o ducha Ok? Está lá no PDF De vocês já Você está respondendo A pergunta Estou respondendo A pergunta Do se o pracrite É o paraíso Ok? Uma delas É o ducha É, digamos assim A nossa predisposição Genética Em algum grau Para ter um tecido Mais frágil Tudo bem que isso O conceito perfeito É de cavalgúnia Mas vai lá O outro É onde que essa pessoa Mora Atenção Onde que a pessoa mora Que é o ducha Muitas vezes É mais importante Para você fazer Uma linha de tratamento Do que exatamente Para a filha dela O outro é O bala Quanto que essa pessoa Está forte Se essa pessoa Acabou de chegar na Índia Viajou e está Num puta jet lag O quanto você vai poder Te fazer de pante carma Que ela já acabou De fazer um mês De pante carma Estão na Índia É muito diferente Se a pessoa está saudável Ali e forte Para isso Ok Cala Qual é o tempo Que a pessoa está fazendo Esse pante carma Está no inverno Está no verão Qual a idade Que essa pessoa está Tudo bem que isso Ainda vai aparecer Como vai errar Mas que seja Cala que recebe Muito o aspecto Da estação Que a pessoa está chegando Às vezes Ela chega na Índia No verão E as clínicas Mais tradicionais Não funcionam no verão Porque teoricamente No verão Não é uma boa época Para você fazer pante carma Ok Anala Anala é Qual o estado Do fogo digestivo Do agne Da pessoa naquele tempo Aí tem um aqui Que é o prakrit Ok Que você vai considerar Como que é A capacidade do corpo Responder E atenção Na parte mais Ayurvédica tradicional É Como é que aquele Costa Que é o que a gente Conversou na sessão Anterior Ele responde a purgativos Meio que uma definição Mais ayurvédica Da constituição Da pessoa É Se você dá Pouco purgativo Para a pessoa E ela faz Muitas evacuações E essa pessoa Epita Ok Ela tem um Mirdukosta Se você tem que dar Muito purgativo Para essa pessoa Para ela funcionar Isso é Um Kosta Vata Um Karakosta Duro E se você tem Que botar Uma quantidade Média Madhyama Esse Costa É Kafa Então No ponto de vista Do panchakarma Muito da prakrit Da pessoa Tem a ver Com quando Você vai fazer Uma purgação Intestinal Dela Veretina O quanto O quanto Que você tem Que você tem Que ir forte No purgativo Ou Melhor Dizendo O quanto Que aquele corpo É sensível A um estímulo Purgativo Ok Outro É o Vai Vai Que é a idade Da pessoa Ok Uma pessoa Fazendo Pantiacarma Com 30 anos A mesma pessoa Fazendo Com 60 anos Não vai ser A mesma coisa Por mais Que ela Continue Com todos Os outros Fatores Iguais Relativamente O outro É o Satwa Que é Como é Que está O estado Mental Dessa pessoa Nesse momento Ela vai ser Capaz De Digamos Aturar As asperezas Do tratamento Por exemplo Teve um tratamento Que a gente fez Lá no hospital Masrudes Que a minha esposa Ficou Sei lá Foi o que Uns 15 dias No escuro Ficar 15 dias No escuro Não é um negócio Tão trivial Assim Ok Você precisa Estar com uma mente Pronta Para encarar isso Esse é o Satwa Outro é o Satmia Que é Quanto que a pessoa Tem Por exemplo O costume De receber A bianga Dos indianos Passando assim Na sua costela Etc Ou Naquela Macadura De madeira Etc O quanto que a pessoa Vai ficar chiando Ai Eu não estou conseguindo Receber massagem Aqui Etc Esse Satmia Não é só Para o que você come Mas também Como que o teu Seicídio Responde Ok Tatahara Como é que é Que a pessoa Está Acostumada a comer Então por exemplo As vezes Uma pessoa Que está na Índia Comendo um monte De comida apimentada Se parar de comer Uma comida apimentada Ela não consegue Digerir aquilo As vezes A gente comendo A mesma comida Apimentada Que ela está Acostumada a comer Não consegue Digerir aquilo Porque aquilo Está muito Apimentado Tatah É uma palavra Ahara Aqui é outra E a vasta É o estado geral Desse conceito Como um todo Que você está avaliando Dez fatores Separadamente Prutak É separadamente Para você juntar Isso tudo E você falar Considerando isso Considerando aquilo Considerando isso Considerando aquilo Outro Considerando aquilo lá E considerando aquilo lá Também E aquilo outro Também Aquilo lá Também Aquilo 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 A gente vai fazer Esse programa De Pancha Karma Para você Ok Então entenderam Que a Prakrit Ela é Um fator Importante Para você Cuidar No Chikitsa Mas não necessariamente O ponto central Para você voltar Ao paraíso O Sanjaya Ele falava Uma frase Que era muito interessante Que era assim Quero ver você Trazer uma pessoa Na Prakrit Dela Aqui na minha frente E ele falava assim No momento Que você achar Ela Se você achar Se você trazer Ela Se você achar Ela Até trazer Aqui Ela já saiu Da Prakrit Ou seja O conceito De Movimento De Vata Pita e Kafa É muito Dinâmico No corpo E não Depende Da tua Prakrit Você está Saudável Depende Tem um outro Esboco Que é clássico Talvez você Já tenha Escutado Esse em algum Vídeo Samadosh Samagnis Samadhatu Malakriya Prasanatma Indriyamana Swasthaitya Ibidyate A tua Saúde Depende Depende Do estado Do teu Agni No estado Do Vata Pit Kafa Do estado Das suas Escretas Do quanto Que a tua Mente Está Translúcida E os teus Sentidos Estão fazendo Um bom Trabalho Em manter Você Acordado Em contato Com a tua alma Ou seja Você está Em paz Consigo Mesmo O conceito Do Ayurveda De saúde Isso tem Lá Vocês já Devem ter Visto O conceito Clássico De saúde Do Ayurveda Não depende Da Prakrit Depende Do estado Dinâmico De Dosha No contexto Vata Pit Kafa Dato E mala Ok Então essa ideia Do tipo Vou estar saudável Quando voltar Ao paraíso Da Prakrit Ah eu preciso Seguir a minha Rotina De Vata Porque eu sou De Prakrit Vata Muitas vezes Dá pau Certo Pergunta Por que que Dão tanta importância Por que que Dão tanta importância Aí a antropóloga Perguntou Vai uma resposta Antropológica Pode ser Que Pelo ocidente Precisar de um paraíso Perdido Porque a gente Foi expulso dele A Prakrit Ela chega Pelo menos No ponto de vista Antropológico Como uma coisa Assim Oh Eu vou voltar Ao paraíso Todos os problemas Acabaram Quando eu voltei A minha Prakrit Certo Só que no momento Que você chegou lá Ela escorregou Debaixo de você Você já não estava Mais lá nela De novo Certo Ok Não estou te dizendo Que você conhecer A sua Prakrit Não tem importância Só que veja O contexto Dos dez fatores Que a gente colocou ali Finalmente temos Um vídeo sobre isso Graças a Davanta Para Falar sobre Esses dez fatores Ok Muito bem Tchau